E é por isso que eu canto assim, é que eu te folgou Qual é o papel do Botafogo na tua vida? Total, né? Porque de família é botafoguense. Meu pai é botafoguense, minha irmã é botafoguense, minha mãe é botafoguense, eu não podia deixar de ser botafoguense, nunca. E amo o Botafogo. Qual que é o teu ídolo do Botafogo de todos os tempos? Ah, é o Garrincha. Isso aí é o Garrincha. Agora tem outro, tem Leuton Santos, maravilhoso, tem o querido Jairzinho. Nossa, a gente tem coisas maravilhosas no Botafogo, né? Mas assim, o maior de todos é o Garrincha mesmo, né? Esse é o Botafogo que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço, tanto tempo esperando esse momento. Meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço. Essa música foi num bicampeonato de 79, né? De 89, 90? Que aí o Elias da Silva, o compositor, compôs essa música e me mostrou no dia do campeonato. Eu falei, ah, vou gravar isso, maravilhoso, samba perfeito. E gravei. E virou o segundo hino, realmente. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço, tanto tempo esperando esse momento. Meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço. Mas é esse, esse é o Botafogo que eu gosto. Mas é esse, esse é o Botafogo que eu conheço, tanto tempo esperando esse momento. Meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço.